Para o 8935, o 8935 diz que o substituto pode fazer tudo, exceto o testamento. Então há um conflito aí de normas e alguns estados vão preferir copiar o 8935, outros estados vão preferir seguir o Código Civil. Nós aqui seguimos o Código Civil. O substituto pode fazer testamento. Até porque, titular também é filho de Deus, precisa tirar férias, e nas férias não dá para deixar o cartório sem ninguém fazendo o testamento. Então, nessa situação, tem que ter alguém lá responsável para fazer isso. Isso é principalmente porque testamento às vezes é ato de urgência. Alguém está passando mal no hospital. Se naquele dia o tabelão também não pode, ninguém poderia fazer. Então a gente segue o Código Civil que o substituto pode fazer. Então somente o substituto legal. Quanto ao público e ao cerrado, é só importante a gente dar uma relembrada em alguns aspectos dos requisitos de cada um. que como o testamento público, ele tem aqueles requisitos de que seja feito pelo substituto ou pelo oficial, pelo oficial ou pelo substituto, lavrado, e aí cuidem. Se a gente pegar o Código Civil, é lavrado em seu livro de notas. Se vocês pegarem o testamento público lá do Código Civil, lavrado em seu livro de notas. Quem fez o Código Civil não pensava que os estados iam dividir os livros em nomes. Um livro de notas para uma coisa, um livro de testamento para outra coisa. Então, se colocarem lá a redação do Código Civil como requisito a ser lavrado pelo tabelão ou seu substituto em seu livro de notas, está certo? Está seguindo a redação do Código Civil. Agora, se vocês percebem que a pergunta se refere expressamente a saber qual o livro, aí sim a gente tem livro de testamento em Santa Catarina. Certo? Ter duas testemunhas, que vão acompanhar a leitura do procedimento do testamento, vão assinar junto esse testamento. Se o tabelhão... Se o tabelhão, perdão. Se o testador não souber ou não puder assinar, a gente já viu que uma das testemunhas vai ser o assinante a rogo. E, depois de tudo, todo mundo assina. Lembrando que, pelo Código Civil, o cego somente pode fazer o público. O cego não pode se valer das outras modalidades de testamento. Não está expresso lá, mas se a gente for olhar por eliminatória, o analfabeto também. Porque se a gente pega lá o testamento particular, diz que tem que ser assinado. Então, o analfabeto já não dá. Pega o cerrado, até vai dar uma confusãozinha. Que o testamento seja escrito pelo testador ou por alguém a ser o rogo, e por ele assinado. Então, o escrito pode ser a rogo, mas tem que ser assinado por ele. Então, por eliminatório, o analfabeto também só poderia fazer o testamento público, porque não sobra nenhuma outra alternativa para ele. No testamento cerrado, o procedimento é aquele de que o testador entregará o testamento para o tabelião, dirá que é o seu testamento e que quer que seja aprovado. perante duas testemunhas também. A gente tem que ter em mente que essa aprovação do tabelião, a gente não vai olhar o conteúdo para ver se está de acordo, de fato, está bonitinho, está dentro da lei. Não é isso a aprovação. A aprovação, o alto de aprovação do testamento, é dizer que, de fato, foi me entregue um testamento, comecei a escrever lá embaixo da última linha, e aprovei no sentido de, fechei, lacrei, encerrei. Isso. No testamento cerrado, a gente não fica com via do testamento no cartório, a gente só fica com o alto de aprovação. Diferente do público que a gente tem, a própria via do testamento conosco. E aí, no cerrado, lembrem que lá no Código Civil vai ter aqueles verbos bem legais, que o tabelião, depois de feito tudo, tem que serrar e coser. O testamento, o serrar com C, que é de lacrar, fechar, e o coser, com S, que é de costurar. Então, todo tabelião moderno tem uma overlock no seu cartório, aí fica lá, pá, pá, pá. Posso falar com o tabelião? Não posso, agora ele está tricotando lá atrás, está fechando o testamento. Não dá nem para chamar a mãe para salvar nessas horas, porque tem que ser o tabelião o seu substituto. E aí anularia o testamento, porque não foi o tabelião que coseu o testamento. Tem muita gente que critica isso daqui, que já deveria ter saído do código, mas ainda está aí. Interessante diferença entre os dois. O público, por ser documento oficial do Brasil, obrigatoriamente língua portuguesa. O cerrado pode ser em língua estrangeira. Por quê? Não me importa o conteúdo do cerrado. A única pessoa que tem que saber o que está escrito no cerrado é o próprio testador. Então, e lá se a gente fosse pegar o particular ainda, o particular poderia ser em língua estrangeira se as testemunhas conhecessem a língua. Então, os três testamentos ordinários têm diferença nesse ponto. O público, obrigatoriamente, língua portuguesa, porque é um documento oficial brasileiro. O cerrado pode ser em língua estrangeira e o particular pode ser em língua estrangeira se as testemunhas também o conhecerem. Semelhança aqui dos dois, os dois são duas testemunhas. O particular são três. E o particular não passa pela gente, é claro. O inventário com o testamento, a gente já viu que se o testamento estiver caduco, nulo, anulado, perdão, ou revogado, a gente pode fazer apresentando certidão do testamento. Beleza? Não está expresso ali, tá? Mas eu entendo que, além de estar anulado, estar revogado ou estar caduco, se ele se rompeu, também poderia. A gente lembra lá pelo Código Civil que um testamento se rompe quando nascem herdeiros depois que a gente fez ele. Eu acho que esse é mais fácil ainda de visualizar pelo tabelião do que o caduco. Então, ó, fez um testamento, nasceu herdeiro, depois não vale mais nada. A não ser aquelas exceções lá do Código Civil. Santa Catarina, a gente tem disposição expressa que o testamento público em vida só pode se dar certidão para o testador ou procurador com poderes especiais para tirar essa certidão. Depois da morte, qualquer pessoa com certidão de óbito pode pegar uma via do testamento público. Então, vamos lá. Cuidem, porque a gente sempre aprendeu que a publicidade dos atos notariais que a gente pode pegar lá uma via do que quiser e sem justificar motivo e tudo mais. Do testamento não é bem assim aqui em Santa Catarina. Tem estados que tem, quanto ao divórcio, algumas limitações. Por causa até de segurança do testador. Quem não foi contemplado no testamento pode não gostar muito disso e coagi-lo a mudar. E quem foi contemplado pode ter gostado tanto e ficado com uma pressa em receber e tentar agilizar esse procedimento aí que está demorando demais para esse testamento valer alguma coisa. Certo? Por último, Detalhe importante dos testamentos. Se viesse no seu cartório alguém com testamento cerrado ou pedindo para fazer um testamento público para revogar um particular ou pedindo para fazer um cerrado para revogar o público o que você faria? Você faria, não faria, negaria, lavraria. A gente tem que tomar um cuidado que a legislação do Código Civil diz o seguinte o testamento pode ser revogado pela mesma forma que ele pode ser feito. e é essencial que a gente perceba essa palavra pode ele pode ser revogado pela mesma forma que ele pode ser feito não que ele foi feito. Então, se eu posso fazer o particular o cerrado ou o público eu posso revogar qualquer um dos três pelo cerrado pelo particular ou pelo público. qualquer um dos três é apto para revogar qualquer um dos três se eu posso fazer qualquer um dos três se a questão falasse do cego o cego poderia revogar um testamento público por um particular? Não. Ele só pode revogar pela mesma forma que ele pode fazer sendo cego ele só pode fazer público então ele só pode revogar pelo público mas a regra é que qualquer um dos três revoga qualquer um dos três. É, mas na prática um testamento particular para revogar um público acaba sendo complicado porque não vai ter o comunicado para ser um cara. É, a pergunta da colega se eu na prática o particular não vai ser comunicado na prática o particular é perigoso de qualquer forma tá o particular não tem a sensec lá sabendo da existência desse testamento contudo da mesma forma que eu tivesse feito um testamento particular a revogação particular eu tenho que encontrar os meios de alguém fazer cumprir isso no meio testamenteiro coloco testemunhas que eu sei que vão durar mais tempo que eu né para fazer levar esse testamento para lá levar essa revogação pode né lembrem sempre que a gente trabalha com tanta coisa na teoria que a gente nunca vai ver na prática né para a prova estudem essas coisas impossíveis que vocês nunca vão verão na vida né mas que estão aí previstas é tipo ser raro vocês não vão ver todo dia alguém batendo lá na porta de vocês pedindo para costurar um testamento né mas é algo que cai com bastante frequência nas provas certo intervalinho Transcrição e Legendas Pedro Negri